Porque eu demorei muito pra fazer vídeos Você sabe que eu tava Em Reconstrução e não apareci direito Porque eu não quis aparecer Tava com muita vergonha Então eu tive que mostrar minha cara de volta E eu voltei Eu voltei ao além Mas deixa de papo ferrado E eu vou falar pra vocês porque eu tô fazendo isso Aí tô planejando Fazer uma série de jogo de Amundias Tem tudo aqui Muita coisa Muito, muito, muita página Que eu tinha que usar Aqui tem um impostor já Matou aqui E aqui da Fulmeras Tem aqui também o botão de acesso Muito bonito O efeito Aqui ó Tá vendo? Muito legal Vamos também Ali ó Com umas corridas Aí aqui ó Esse aqui ó Esse aqui Apertou o botão Que é o azul Ele apertou o botão azul Mas não foi confiado Então foi voltado muito mais Aqui esse aqui é o azul E esse aqui é o preto Então Botaram uma voltação Aí aqui ó Azul não era impostor E o preto Fez o pano Tá vendo bem? Aqui Temos ali Não apareceu o outro Mas aqui é muita coisa Gente Até o lugar dos filhos Conectados Tem a ventilação aqui E aqui tem o resto da ventilação E aqui tem o esquerdo Que ele usa Não tem a ventilação Aqui tem as duas meninas E tem aqui Uma dela Vamos lá pro banheiro E a outra Fica sozinha Enquanto A sovia A sovia E a outra Antes Essa aqui Fica sozinha E leva um Uma facada Aí dá um lá Aí o Aí O vermelho E o verde Não é de verde não O vermelho e o verde Aí vem a roça morta Aí Aí o homem vem chegando E o outro vai Vai Fazer algumas coisas E eu vou Aí ele vai apertar o botão Levanta ele e vai Aí E encosta aqui Pra ter aquele negócio E quando ele abre Parece o Venom Gente Que é isso Parece o Venom Olha aqui A berração Gente Sai no posto Aí ele sai correndo Chegou o botão Aí Tá lá O cara do botão Não sei como Mas ele foi muito rápido Ele postou Tem as vezes As técnicas A gente E chegou lá Com a tubulação Aí com isso Ele fica ali Preparado Pra mentir O corpo de sangue Aí chega lá O próprio verde E na verdade O próprio branco E dá Um bando daquelas Aí A gente Colheu mesmo É o branco Que atirou A pedra Um extinguir Do soco aí aí ó batiam pra briga com o Minato e o Obito fazendo aquele negócio aqui e o Minato fazendo razinha e acertar bem nas costas dele gente ui deve doer cara só tem medo aí ó dá um morro bem na cara que quebra até o próprio negócio do traje velho que é isso meu aí fica lá no chão aí ele levanta o essas coisas vocês não sabem todo impostar um alienígena que foi é um alienígena que os tripulantes na nave dele desvendem os mistérios aí faz a bola profissional e assim que eu sei aí ele sai correndo nas carreiras meu irmão olha que bicho ele ó é isso aí 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 eu vou pôr uma porta e tá na cama eu sai correndo então eu vou sair correndo mas eu vou sair lute aqui depois eu arrumo o outro aí enquanto isso aí eu vou passar os computadores aí quando eu acerto o e-mail fica avisando a porta aí fechou a porta aí mas vocês sabem que quando não tem muito tempo a porta foi aberta por enquanto eles conversaram no mapa aí foi aberto porque o tempo tem tem tempo tem limite tem limite tem limite a porta não pode ficar trancado muito tempo aí aí ele sai correndo aí enquanto isso o próprio o próprio mesmo gente a própria ciano o ciano na própria não o ciano fica com isso aí e aí as câmeras quanto seu próprio próprio amigo aí e aí bem aqui a foto onde foi morto aí e aí e aí ele se leva a ver ela morra bem o amigo eu cheguei aí e aí a ver ela beitada no ela sai correndo ela sai correndo enquanto isso os meninos vão saindo correndo ai vai um vai pra esquerda um vai pra direita ai vai pra direita ai encontra um negócio mais pra direita vai lá uma dó de boliche ai bate na chapa dele ele vai ele vai mandando ai espatifa a cara de chamba eu gostei muito desse efeito que eu tiro assim ai tem um shilling daquele branco e aqui é o final ele soca uma pedra então a gente vai continuar fazendo essa história da manha espero que você gostasse se você quer que fique completo mesmo, dá um like que só põe muito no nosso trabalho aqui no youtube da e se inscreve no canal que você vai ser um membro dessa família cs games e também ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nenhuma nenhuma notícia que vai vir aqui nos meus vídeos então é isso esse é o vídeo eu quero que volte e se vocês mandem opinião se vocês gostaram ou não é isso um beijo e tchau 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 tchau